de tomada de decisão. Deu um problema aqui, está aparecendo um negócio aqui para mim sempre, do site, do Zoom. Não sei se apareceu para vocês aí. Olha, vamos falar de logística. O que a gente tem de pôr logística, Juan? Fala aí, depois de seis meses praticamente caminhada, o que ficou, o que está ficando aí na memória? Diz aí, cara. Professor, para ser sincera, quando eu comecei logística, achei que isso era só armazenagem. Eu tinha só isso na minha cabeça, armazenagem, logística e armazenagem. E a gente vê que é muito mais do que isso, né, professor? É a desolvagem, é o envio, é o impacto que tem no marketing, junto com o senhor fala, que logística e marketing anda lado a lado. Então são várias coisas na logística só, não é apenas armazenagem, não é apenas uma frete, é tudo na logística só ali, né? Hoje, toparei de trabalhar na logística como administrador. Ah, com certeza, professor. Isso aí. A logística é uma ótima área, né? Quando eu estudei logística, também eu só pensava em transporte. Eu via um ônibus, falava que era logística. Aí eu fui ver que tinha estoque, armazenagem, aí eu me apaixonei pela logística. Olha só, vamos relembrar. A logística foi aprimorada pelos militares, que desenvolveram e aplicaram distintas estratégicas de combate para vários autores e até mesmo para os generais. A logística serviu de impulso para, a partir dali, ser escrita uma nova história. E essa história começou lá atrás, nas batalhas, nas guerras, que os militares venceram e, muitas das vezes, também perderam pela capacidade logística. O que é isso? Pela dificuldade que a logística apresentava na época. Ajudou a vencer a guerra. Ajudou. Mas, em alguns momentos, eles perderam combatentes, eles perderam a oportunidade de atacar, porque a logística deixava a desejar. Muito tempo depois que vieram novos pensamentos, novas atitudes, e aí começaram a se criar novas estratégicas para ter a logística como algo crucial, que seria algo que iria explodir no mundo. E aí, a logística até hoje, ela tem como base essa questão de dizer que ela é o ponto principal para se vencer algo. Nós, aqui no Amazonas, também vivemos uma guerra na logística. Temos o maior polo industrial da América Latina. Vivemos em uma guerra querendo vencer essa estrada que nunca sai, aí, 319. Essa questão da malha fluvial, que nós enfrentamos problemas na época da chuva, porque o fator climático, ele nos prejudica muitas vezes, outras vezes ele nos traz favoritismo. E a gente vai, assim, um decorrer de cada dia, enfrentando... É uma guerra que a gente vive, cara. Desde quando a gente nasceu, que a gente sonha que vai embora um dia, infelizmente, né? E essa... BR-319 não sai. E com isso, a gente não avança, a gente não explode como pessoa, como cidade, como transporte, como empresas, né? As empresas do polo de Manaus iriam fluir muito se tivessem aí essa BR-319 que foi prometida há anos, anos e anos. Mas a logística pode-se dizer que as maiores dificuldades que nós encontramos daquela época das guerras, nas batalhas, como hoje, ainda está no abastecimento das tropas, com alimentos e munição para combate. E desses produtos, e até os campos de concentração às tropas. A logística teve essa dificuldade no passado, em transportar alimentos para as tropas militares, para poder ter uma concentração maior de soldados firmes, fortes, para combater a guerra. hoje, a dificuldade da logística é ter estrada, em ter uma malha fluvial adequada, em ter portos, aeroportos, prontos para atender a capacidade de um planejamento que é gigantesco que é a logística. Então, hoje, a logística ainda enfrenta dificuldade. A logística precisa abastecer, precisa se fortalecer para vencer a competitividade. A gente vê que países de primeiro mundo, como o Japão, China, Estados Unidos, tem rodovias magníficas que o governo investe, tem navios gigantescos. Me diz, qual é a fábrica de navio que tem aqui no Brasil? A gente não vê, fábrica de navio que possa competir com os outros lá fora. Qual é a empresa aqui no Brasil que faz container? Nós temos a Bertolini aqui que começou a fazer carreta. Então, nós ainda temos uma dificuldade muito grande hoje de fortalecer a nossa logística. Mas a gente tem que se prover de toda munição, tem que estar preparado para atacar. Chega um momento que quando a gente se prepara, quando a gente se mantém forte no conhecimento, a gente está pronto para atacar. A gente tem força, firmeza naquilo que a gente quer, naquilo que a gente diz. Foi assim com os militares. Os militares se prepararam, planejaram e depois executaram. Quando a gente planeja a nossa vida, no trabalho, em casa, na igreja, a gente se torna mais forte. A gente acaba tendo munição para atacar as dificuldades. E naquela época, os militares sentaram, conversaram e se prepararam do melhor para poder atacar. E com esse ataque, pessoas preparadas, meios de transporte, que são os modais adequados, foi possível conseguir vencer a guerra. É isso que a gente espera de cada um, que cada um se prepare da melhor forma. Então, lá no ambiente de trabalho, quando você estiver coordenando, você, o Tiago, outras pessoas estiverem coordenando, tem que se preparar da melhor forma possível. Vocês vão buscar lá fora fornecedor, vão buscar lá fora transportadora para transportar o produto. Tem que se preparar, tem que escolher o melhor, tem que escolher o fornecedor mais forte. Para quê? para poder entregar o produto, para poder vencer essa guerra. É isso que toda empresa busca. E além desses fatores, naquela época, a logística tinha um quartel general que precisava receber relatos das quantidades necessárias para o consumo de todos os pilotões e adequar os produtos de acordo com a real necessidade. assim a gente na empresa. Na empresa, a gente precisa dar uma satisfação para os outros setores de como a gente vai exportar, como a gente vai comprar, porque nós já vimos esse logística integrada, que um setor depende do outro, que um setor precisa escutar o outro, que um setor tem que haver a resposta com o outro para poder entrar em sintonia, para poder a coisa acontecer. eu tenho que buscar não só na minha empresa, mas também nos meus stakeholders apoio. Apoio, entendeu? E aí, com isso, eu vou precisar receber e, ao mesmo tempo, dar uma resposta rápida para me manter no mercado. E, com isso, podemos afirmar que as derrotas, as vitórias nas guerras dependiam diretamente do planejamento e do desenvolvimento. é o que acontece hoje. Uma empresa, se ela não se planejar, ela quebra. Se não haver, se não haver também um momento de derrota, não há vitórias. A empresa, em um determinado ponto, não é importante que ela perca, não é. Mas, se ela perder, que essa derrota sirva para fazê-la mais forte e aí conquistar a vitória. E a vitória para toda empresa é diretamente estar com uma fatia maior do mercado. Por exemplo, a Masa, há um tempo atrás, ela perdeu vários clientes quando trocou de direção. Por quê? Porque, provavelmente, quem entrou não soube conduzir da maneira que o ex-presidente vinha conduzindo. E aí, as pessoas ou as fábricas que compravam na Masa, como LG e outras, passaram a comprar de outros fornecedores. A Masa começou a demitir, a Masa começou a quebrar, não deu promoção para ninguém porque o dinheiro não entrava. Então, assim, quando a gente tem esse momento de derrota, que ele sirva um momento importante para a gente crescer em cima disso, para a gente poder se preparar melhor, para a gente poder se fortalecer melhor. E a empresa, ela quer pessoas que pensem e que cresçam com o erro. Então, você que é gestor, que vai ser gestor, vai chegar um determinado momento que na tua empresa você vai cometer um erro. Não é normal, mas se acontecer, que ele sirva para você crescer. Que ele sirva para você dar um novo impulso na tua carreira. Para isso, você tem que traçar o teu planejamento. E com o teu planejamento, você vai desenvolver um novo sistema de trabalho. E na logística, a cadeia de suplementos, ela é muito importante porque ela vai ser o teu aliado principal. A cadeia de suplementos vai trabalhar com compras, vai trabalhar com agendamento, vai trabalhar com bônus, vai trabalhar com entrega, vai trabalhar com fornecedor, vai trabalhar com informação. E você tem que ter ela como teu aliado. Para estar do teu lado, para poder gerir, para poder acontecer, para poder fluir cada vez mais o que tu queres. Que é o sucesso da tua empresa. Então, assim, a logística hoje, ela tem essa facilidade de capacitar as pessoas para irem para o mercado com o intuito de vencer, com o intuito de trabalhar com garra. não é fácil, né? Não é fácil trabalhar porque tem prazo, tem questionamento, tem tudo o que as pessoas pedem, tudo o que as pessoas querem. Às vezes, tem as burocracias que são muito grandes no porto. E isso tudo vai ser resolvido com o planejamento. Então, eu tenho que me planejar quando eu for comprar algo, uma carga. Eu tenho que me planejar quando eu for movimentar algo. eu tenho que me planejar quando eu for entregar o produto para tal cliente, seja bemol, TV lá ou outra fábrica. Eu tenho que fazer o planejamento. Para poder a coisa acontecer na hora certa, no tempo certo, é preciso parar, pensar e colocar na ponta do papel as atividades que eu tenho que executar. E aí, naquele tempo, se eles não conseguissem interromper o suprimento de materiais do inimigo, ficariam com vantagem no combate. Então, para se vencer a guerra da competitividade, eu tenho que fazer mais que o outro, meu inimigo, meu concorrente. Eu tenho que fazer melhor. Às vezes, a gente está trabalhando, chega de manhã no trabalho, vai para o computador e não pensa. Ah, por exemplo, vamos supor que eu sou a motor Honda, eu sou a empresa motor Honda, que eu compro o paralama da moto da Tutiplast. Eu vou pensar assim, a Tutiplast não está entregando o paralama no tempo hábil para a minha empresa, motor Honda. Eu vou começar a comprar da Masa também, que me fornece. Então, nesse momento de perder, não é importante para nenhuma empresa. Então, antes que a motor Honda pense em quebrar o contrato com a Tutiplast e pedir a Masa, a Tutiplast tem que fazer algo a Masa para que isso não aconteça. A Tutiplast não pode dar margem de erro para que isso aconteça. E essa é a nossa vantagem da logística, que você pode escolher o teu fornecedor, mas que você também pode ter uma vantagem em cima disso. Se você é da motor Honda, você vai dizer, olha, eu compro aquele que me vender mais barato. Eu compro daquele que me entregar mais rápido. Mas se você está no sentido contrário, é você que tem que partir com isso. Vamos falar dos consumidores que estão cada vez mais exigentes. É assim comigo, é assim com você, é assim com a logística, né? No dia a dia. Então, olha, quando se fala de consumidor, nós precisamos parar, pensar e fazer. Fazer o diferencial para poder competir, para poder competir. Nesse aspecto, a cadeia de suplementos enquanto foi diferencial competitivo das empresas. Por exemplo, vamos falar de empresas. Eu estou aqui, vocês estão vendo aqui, lousa, tem lebedouro para ali, tem cadeira, eu estou numa sala aqui no prédio de cursos. Todo mundo faz cursos, mas o meu curso está um diferencial. Aqui tem Wi-Fi, tem café, tem biscoito, tem água, tem sorteio de 300 reais para quem faz o curso. Tudo isso para se tornar competitivo, porque ao lado também tem um curso um pouco mais caro. Então, assim, o nosso interesse de se manter no mercado é aquele interesse que vai ter que bater de frente com o concorrente. O mercado competitivo é assim. Você vai estar numa empresa e se você atrasar a entrega dela, se você atrasar ela pula para outra pessoa. Olha só como os consumidores são exigentes. Eu comprei três cadeiras há dois dias. Cadeiras, três cadeiras foram 400 reais. Até o momento não chegou. Eu já mandei várias mensagens, mandei áudio, liguei, e o rapaz, amanhã a gente vai entregar, amanhã vai entregar. Amanhã, eu não quero mais. Hoje, ainda hoje, eu vou procurar de outro fornecedor que me forneça as cadeiras. Então, é assim, para a gente não perder o cliente, a gente tem que estar ali fazendo a vontade do cliente. A gente tem que estar ali acompanhando, dando suporte. Comprei cadeiras há três dias, até agora não entregou. Eu estou esperando trazer para poder pagar aqui. Então, como vou pagar aqui, ainda não paguei nada, eu vou cancelar. Por quê? Porque eu não vou viver em cima de promessa. E o distrito pós-industrial de Manaus, o maior da América Latina, também trabalha assim. A motor Honda não pode parar a linha de produção porque a Tutiplash não entregou para a lama. Não entregou, liga para a masa. A masa tem, traz a masa e manda embora a Tutiplash. Funciona assim. Então, quando você estiver lá na logística, na sua mesa, é você que vai dar o pontapé inicial. É você que vai tomar a tomada de decisão. Até aí, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Eu quero dizer para os senhores que até domingo todas as notas já estão lá, tá? Se nesse momento o produto não estiver à disposição do cliente, a empresa começará a perder o mercado para a concorrência. É o que vai acontecer amanhã. Eu vou procurar outro cliente que me forneça aquilo que eu preciso. Por quê? Porque aquilo que eu busco eu estou tendo dificuldade de ter. Não entregou. Então, nesse momento de entrega é primordial. Comprei a cadeira há dois dias. Não entregou. Aí, não disse que é questão de transporte. É uma conversa atrás da outra. então, chega uma hora que o cliente fala basta, parou, eu não quero mais. Não serve mais para mim. E a gente, em determinados momentos, a gente se cansa de pedir, a gente se cansa de ficar esperando. O cliente, ele é exigente, que é o que nós estamos vendo agora. Olha aí a foto do cliente que pode ser qualquer um de vocês. Vamos lá. Olá, bom dia. é o comportamento de um cliente. Olá, bom dia. Eu preciso de um adaptador para o meu computador. O cliente está falando para o comerciante que está atrás do balcão. E o comerciante responde, senhor, infelizmente, esse produto está em falta. É culpa da fábrica. Mas temos outros produtos na loja que talvez possam atender essas necessidades. Então, não tem um produto para oferecer o outro. para que? Para não perder o cliente, para segurar o cliente ali. Não, na verdade, eu quero mesmo um adaptador. Vou a outra loja. Obrigado. Então, essa tentativa foi falha. Ele fez a tentativa correta, o comerciante. Mas o cliente é exigente. O cliente sai de casa, pelo menos assim comigo, não sei com vocês. Quero agora ouvir vocês. Eu saio de casa e saio decidido a comprar tal coisa. Se eu não encontro eu volto. É assim com vocês ou vocês deixam-se convencer pelo argumento de um vendedor? Como é que fica entre vocês? Eu já vou com o que eu tenho na cabeça, professor. E tudo aí na internet, eu prefiro ir pela online. Porque dá para saber a avaliação, dá para ver essas coisas, professor. Já tem um feedback já das pessoas. Isso, muito bem. A pesquisa de satisfação que tem na internet é muito importante. E o Tiago? O Tiago está aí com a gente, rapaz. Quer comentar, Tiago, Miguel, Guilherme? O que é? Pode falar. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Porque a minha internet está falhando aqui. Como é que tu agiria, Tiago, nessa situação aí? um cliente foi até uma loja comprar um produto, mas não tinha. O comerciante tentou vender outro, mas o cliente não quis, foi embora, disse que ia para outra loja. Como é que tu vê essa questão aí da entrega, da logística, nesse contexto? Tiago? Tiago? Oi. Miguel? Miriam? Será que o pessoal está com raiva? Não nem aparece, não nem fala nada. Pode ser internet também, professor. É, vamos acreditar que seja internet. Mas vamos lá. Então, para não ter esse nível de atendimento ao cliente, o que a organização deve possuir? O que a empresa deve possuir para não perder o cliente, para atender quando o cliente ele é exigente? O que a gente faz? Ela deve ter parceiros bem estruturados e o mais importante dos aspectos, a informação das demandas necessárias para o abastecimento do mercado, a fim de se manter e também ganhar mercado. Isso é muito importante. se ela vai na loja e o cara quer comprar o produto e não tem porque a fábrica não produziu, não entregou ou o fornecedor de repente que não seja fábrica, procura outro porque a tua demanda, a tua população que compra no teu estabelecimento não pode ficar com as mãos vazias. se eu vendo arroz, feijão, macarrão, a demanda que a população, os clientes vão até o meu supermercado procurar arroz, farinha, feijão de uma marca e não tem, eu vou correr para outro fornecedor porque eu não posso deixar o meu cliente sem atender a minha necessidade, porque eu não posso deixar o meu cliente sem comprar no meu comércio e perder assim o lucro. Eu perdendo o lucro perco também a competitividade. Eu tenho mais uma imagem para a gente entender. A logística dentro de os últimos tempos da guerra do século XX, a informação é a chave para o sucesso da estratégia de suprimentos. Gente, informação é tudo. Se eu não souber me comunicar, se eu não souber falar, eu não sei vender, eu não sei ganhar pessoas. Então, cara, é uma coisa fantástica. Tu tem que saber passar uma informação porque essa informação traz várias outras informações. Se eu disser, olha, tu te plástico, a minha linha de produção está parada. Ela vai entender que eu estou perdendo dinheiro, que o que eu ia produzir, que a demora ia comprar não vai mais. Ela vai entender que a minha equipe de produção está parada, mas eu tenho que pagar almoço, rota e o salário no final do mês. Ela vai entender que a minha luz está ligada à toa porque eu não tenho ninguém trabalhando, eu não posso deixar todo mundo escuro. Ela vai entender que eu perco, eu perco muito. Por isso, a informação é a chave do negócio. Eu preciso de uma informação que venha da empresa para a minha. Eu preciso de uma resposta, de um feedback. E a logista somente com uma informação muito bem qualificada. As organizações conseguem possuir diferencial competitivo. Então, na logista, nós temos que pensar muito e bem quando for dar informação. Por exemplo, digamos que o Tiago está trabalhando numa empresa de container. de container alugado. A LG, vamos supor que ela tem praticamente 200 mil TV para transportar, para transportar para algum lugar. E ela entra em contato com a empresa que o Tiago faz parte. Ela fala, alô, seu Tiago, tudo bem? Oi, tudo bem? Vocês trabalham com containers, locação? Trabalhamos, sim? Então, aqui na Motor Ronda nós precisamos de um container para amanhã para fazer uma remoção de um material. Se o Tiago fala, não tenho esse container disponível, de imediato, sem se planejar, sem fiscalizar, ele perde um dinheiro muito grande que a LG possivelmente ia pagar para ele, que a LG possivelmente ia investir na empresa dele. Agora, se o Tiago se planeja, ele tem dez containers, ele vai usar oito, dois, ele deixa de reserva para quando aparecer um cliente buscando soluções, ele possa ajudar a esse cliente ter sucesso. Se o Tiago tiver alugado oito containers e tiver deixado dois, o que vai acontecer? Ele fecha acordo com a LG. A LG vai gostar porque quando ela precisou de última hora entre o contato com a empresa do Tiago, ele conseguiu para ela o container. Ele não deixou ela na mão. A LG passa a fidelizar. Ela faz uma compra amarrada com a empresa do Tiago e abandona a empresa que deixou ela na mão. Isso é a competitividade. Isso é você mostrar o teu diferencial no ambiente de trabalho. Então, você que é gestor, não diga não, diga vamos dar um jeito. Ah, eu preciso de alguma coisa. Não tem. É muito fácil falar essas palavras já feitas. É muito fácil ficar repetindo frases já concluídas. Não tem. Preciso de alguma coisa. Vamos resolver. Vamos conseguir. Vamos buscar solução ainda hoje. Eu te dou uma resposta para não perder o cliente. É assim que está o comércio competitivo. Você nem imagina. Mas quando você for para campo para o ambiente de trabalho você vai ver a guerra que está. É uma guerra muito louca. Ao longo da história a cadeia de suprimentos é confundida com a logística. Embora possam e possuem conceitos semelhantes. Então, assim, a logística ela trata de entrega. A logística ela trata de transporte. A logística ela trata de armazenagem. a logística ela trata dos modais. E a cadeia de suprimento que está dentro praticamente da logística ela cuida das compras. Ela cuida dos fornecedores. Ela cuida das informações. Mas as duas caminham juntas. As duas são do ramo logístico. Não tem para ninguém. então podemos dizer que a logística é sim uma parte da cadeia de suprimentos. E vamos analisar os conceitos logística e cadeia de suprimentos. Logística é o processo de planejar implementar e controlar o fluxo de armazenamento eficiente e eficaz de bens serviços e informações desde o ponto de origem até o ponto de consumo final. A logística vai controlar isso aí. O fluxo a movimentação de material dentro do estoque dentro da armazenagem. Outra coisa que nós não podemos confundir estoque com armazenagem. Armazenagem é o lugar que vai colocar o produto pronto. Estoque que vai colocar um sumo o material que tu ainda vai usar pra fazer o produto. Armazen PA estoque insumo. Tá? Você não pode confundir isso porque no final das bolas vai ter algum problema lá na hora de passar as informações. E essa cadeia de suprimentos que nós conhecemos como parte da logística ela é a integração dos processos de negócio desde usuário final até o fornecedor original primário. Então a cadeia de suplementos ela vai controlar a negociação a compra tá? do fornecedor original que é a TUT Plast com a motor Honda vai coordenar as informações preço frete horário de chegada horário de saída dias modal ela vai trabalhar com isso ela vai controlar porque isso é porque nós chamamos de cadeia né? que são informações que são colhidas pra poder acontecer tal atitude tal ação deixa eu mudar aqui rapidinho e aí a cadeia de suplementos ela atua direto ou indiretamente nos estágios de integração de fornecedores né? eh eu errei aqui tá? deixa eu consertar aqui a fornecedora os ajustes eh na hora que tava digitando abri um espaço fornecedores fabricantes né? depósitos e armazéns de modo que todo esse material seja produzido na quantidade certa no momento certo na localização correta e de maneira que minimize os custos globais das operações atingindo ao mesmo tempo um excelente nível de serviço então ó toda empresa que é isso né? as empresas querem minimizar custos as empresas querem vender mais e querem pagar menos já pensou? você ganha mil reais vendendo sorvete mas você vai gastar mil reais pra comprar um material pra fazer um novo sorvete o dinheiro sai e entra não fica nada então se você gasta mil reais se você ganha mil reais vendendo sorvete você tem que gastar no mínimo quatrocentos quinhentos e guardar um restante pra quê? pra fortalecer a tua empresa é assim que elas pensam é assim que elas querem viver as empresas tá? então você vai se adaptar a essa nova caminhada junto com as pessoas que já estão lá na empresa você vai se fortalecer ninguém ganha pouco pra gastar muito né? a gente ganha o necessário e gasta o menor possível a gente tem que minimizar os custos logística a sua fabricação é de acordo com a demanda ao cliente final professor mas estamos falando de fabricação e a logística não peraí mas a logística integrada é quando a logística está em comum acordo com a manufatura é quando a logística com a manufatura dão as mãos e caminham juntas uma passa a formação pela outra então as duas vão passar pela etapa do fornecimento da matéria prima da fabricação pelos depósitos centros de distribuições e por fim pelo mercado varejista por quê? porque o mercado varejista é o mais interessado as pessoas precisam comprar as pessoas têm as necessidades as pessoas precisam suprir seus desejos então o mercado que vai fabricar seja fábrica ou uma loja que vai vender ela tem que pensar primeiro no cliente varejista né por exemplo quando uma empresa faz televisão ela tem que pensar no comércio varejista que é a população que está em casa que tem que gostar da TV que tem que ter uma TV que tenha tudo que o morador uma pessoa em casa quer ela não vai pensar no atacadista porque se a população aceitar aí o atacadista vai comprar ela não pode pensar porque se a empresa fizer uma televisão que a Bemol quer legal ela fez 10, 20, 30, 50 mil televisão que a Bemol quer mas a Bemol não tem querer ela vai comprar vai tentar vender e não vende tem que primeiro pesquisar qual é a necessidade do varejista do consumidor aquele que compra né aquele que vai levar pra casa o produto quando eu falo de varejista eu falo aquele que compra de uma TV um guarda roupa quando eu falo de atacadista é quem compra em grande quantidade em grande escala para revender são os consumidores grossistas que são as lojas tá aí eu tenho né uma imagem que vai falar de fluxo de informações fluxo de material fluxo financeiro e do produto né tudo na logística acontece a gente passa na fábrica a gente vê o caminhão chegando vê o alimentador passando com a paleteira manual que é o matrim a gente vê o empilhador baixando material subindo material a gente vê o conferente contando as peças e a gente imagina que nada disso tá sendo monitorado né tudo isso é monitorado pra quê? pra gente dar uma resposta do que está acontecendo a gente vai comprar novos produtos movimentar o caixa da empresa em cima dessas respostas e é isso que a gente tem que entender é isso que a gente tem que ver que a empresa busca respostas informações e aí eu tenho uma imagem que fala do começo da matéria prima até o consumidor é um ciclo vamos lá eu tenho aqui a madeira né vamos supor que é uma fábrica de celulose ou então uma fábrica de carvão não sei uma fábrica de lápis que vai fazer aí tem a madeira algo parecido uma fábrica de móveis por exemplo vamos lá eu tenho matéria prima aqui a matéria prima que é a madeira ela vai para a fábrica a fábrica vai produzir e vai enviar para a transportadora né fazer o processo de transporte e aí o processo de transporte entrega na loja que começa a acontecer as compras dos clientes e no final eu tenho um cliente um pai de família ou uma mãe de família satisfeito comprou ele comprou ele vai dar o feedback para a loja produto muito bom produto funciona produto top a loja já vai dizer para a transportadora tu consegue trazer mais para mim quanto tempo né está vendendo rápido quando não ele fala direto para a fábrica olha pessoal da fábrica o produto de vocês é excelente os clientes estão comprando já deram o feedback né eles estão comprando em massa às vezes o cliente não fala ele não participa da pesquisa mas a atitude dele fala por si por exemplo tem uma loja ali todo mundo vai comprar sorvete lá o cliente não fala nada sorvete está gostoso mas você sabe você vai dizer poxa está vendendo muito sorvete é sinal que o pessoal está gostando e aí você já passa essa informação para a fábrica porque a fábrica junto com a cadeia de formações vai entrar em contato com a cadeia de suprimentos com a lojista alô compra nova matéria-prima vamos produzir mais porque está vendendo feito bicho os clientes estão gostando então tudo isso gera fluxo de informações meus queridos até aí alguma dúvida está dando para entender está sempre o resto da turma eu preciso de uma opinião de vocês de alguma coisa digam alguma coisa está todo mundo com a câmera de regalo quando a aula começou todo mundo empolgado depois não pode gente não pode desanimar não vamos lá vamos lá isso aqui é nossa para a gente eu sei que você está cansado chegou no trabalho eu também estou desde de manhã aqui dando aula mas gente não tem nada mais maravilhoso gratificante do que adquirir conhecimento você vai ver aonde teu conhecimento vai te levar pode demorar um pouquinho mas você vai ver aonde tu vai chegar confia nisso confia nisso porque eu passei por isso vejamos então uma definição mais simples sobre tudo isso que nós falamos a cadeia de suplementos é um grupo de fornecedores que supra as necessidades de uma empresa na criação e desenvolvimento de seus produtos tem que produzir tem que vender porque tem alguém esperando as parceiras entre as empresas as parcerias entre as empresas é a questão central da gestão da cadeia de suplementos podemos dizer que a eficiência da logística pode melhorar pode ser melhorada pelo planejamento é verdade cara é verdade se você quer que alguém compre o teu produto seja você uma empresa não estou falando de cliente varejista por exemplo quem é de vocês em casa que compra um produto da masa me diz levanta a mão quem de vocês comprou um produto da masa quem de vocês comprou um produto da masa nenhum porque a masa ela vende para a fábrica ela faz parte da carenagem de televisão de aparelho de ar-condicionado de moto então a fábrica masa ela produz para outra fábrica que vai montar então ela depende disso e aí que entra a eficiência dela em planejar para não deixar a fábrica por exemplo ela vende para a lama para a moto honda já pensou a moto honda parou a produção porque a masa não entregou para a lama então a masa ela tem que fechar uma forte parceria com a moto honda para que se a moto honda quebrar a masa também quebra se a masa só produz para a moto honda para que mais vamos lá deixa eu passar aqui eu tenho aí vamos mais uma vez bom vamos colocar esses conceitos em prática e aprofundar nossos conhecimentos é o que eu te convido a gente está trabalhando em cima disso em cima de logística foram 5, 6 meses falando do que é logística da onde ela vem competitividade e está se aproximando da prova está se aproximando do momento da gente colocar em prática logo logo a gente vai estar trabalhando atuando no mercado isso é muito bom já imaginou eu quero ver a tua foto naquele eu te dou lá que a gente sempre vê o pessoal do Idaan quero ver uma de vocês ó aluno destaque de administração ganhou o concurso público na área da logística eu vou dizer poxa eu fico feliz eu contribuí o cara entendeu o cara tá claro que o mérito é teu mas o professor se orgulha muito e vamos falar ainda do cenário da concorrência global né esse cenário de competitividade de quem faz mais quem faz melhor acabou motivando as empresas a se reestruturarem de forma enxuta e flexível para se adaptar às novas exigências de mercado e continuarem competitivas eu quero falar pra você o seguinte eu estava lá uma época atrás a masa fazia a carcaça da TV ela tinha um estoque enorme muito grande eu sei que era da TV de 14 polegadas da Centro Toshiba aquela promoção também de 50 lembra? 50 anos de TV Centro Toshiba a masa fez um estoque grande de uma hora pra outra veio a TV digital a masa teve que baixar essas carcaças e vender pra poder se livrar senão ia perder porque tem estoque muito alto hoje como o modelo muda muito constantemente direto o que acontece as empresas estão fazendo produção enxuta eu faço só aquilo que já está vendido se a LG ligou pra mim mas eu vou precisar do cover here cover bot que é a carcaça da TV vou precisar de 10 30 50 é isso que a LG ou a masa vão produzir a quantidade exata isso é a forma enxuta mas nesse mercado a gente também tem que ser flexível nesse mercado a gente tem que ser flexível porque nem sempre a gente pode ter a nossa conduta aquela conduta dura de não querer atender de não querer fazer é necessário que a gente nós como professores vocês como alunos tenham essa flexibilidade no ambiente de trabalho de na hora certa fazer a exigência mas na hora certa também recuar deixar a coisa acontecer de maneira mais flexível nesse contexto nós temos fornecedores que são os stakeholders nós temos que ter dentro disso uma grande importância uma grande estratégia para as empresas aqui com as atividades de gerenciamento se você estiver em um cargo de gestor você vai gerenciar as coisas da cadeia de instrumentos pois elas impactam diretamente no desempenho na estratégia do relacionamento da organização se a tua empresa não sabe se relacionar se a tua empresa não sabe conversar os acordos comerciais fazer o pagamento da fatura em dias estar sempre com alguém lá dentro da fábrica da qualidade hoje as fábricas fazem isso se a Tutiplast vai fazer a carcaça da caronagem para Eletrolux a Eletrolux coloca uma pessoa da qualidade dentro da Tutiplast para observar para acompanhar para chegar ao mínimo de defeito possível aqui quando isso acontece eu mando uma pessoa da minha empresa para dentro da fábrica do meu fornecedor isso é sinal que está acontecendo um ótimo relacionamento entre as duas partes estão se entendendo a coisa está fluindo a coisa está acontecendo isso é maravilhoso esse clima organizacional isso só acontece quando eu estou ligado aos meus fornecedores eu não posso mais viver isolado eu não posso mais viver só eu tenho que estar em conjunto sempre com aqueles que prestam serviço para mim eu tenho que conhecer quem é quem é a más que presta serviço para mim quem é a Tutiplast que eu compro dela quem é a forma PAC que me fornece isopor quem é a termotérmica que me fornece isopor quem é a Inventus Power que me fornece o capacitor as placas eu tenho que estar por dentro desse mundo eu tenho que conversar eu tenho que adquirir esse conhecimento eu tenho que ter um bom relacionamento para mim saber o que eu vou comprar de quem eu vou comprar e quando eu vou comprar porque eu tenho que ter isso tudo a confiabilidade entre eu e o fornecedor e aí a logística é o que acontece com as mudanças do mercado vamos lá ver olha só eu tenho aí uma imagem do que acontece materiais novos materiais novos né se eu chamo de suplementos eles entram no processo logístico direto chegou o material de um fornecedor grande para a Samsung esse fornecedor grande mandou o material para a Samsung ele é coreano é um suplemento é um material é a resina que a Samsung vai fazer o plástico para fabricar a tampa da TV é um suplemento ele entrou no processo produtivo ele vai ser alocado ele vai ser armazenado ele vai ser conferido e na hora necessária o que for pedido ele vai para a linha de produção na linha de produção os colaboradores vão fazer o melhor vão montar dentro de um tempo árbitro vão trabalhar com agilidade vão trabalhar com eficiência vão trabalhar com eficácia para que? para que esse produto fique pronto o mais rápido possível e a empresa que nós temos de transporte vai fazer a distribuição nas lojas nas lojas por que? porque já tem uma compra realizada eles às vezes compram antes da gente produzir as fábricas estão trabalhando assim eu produzo aquilo que já está vendido para que? para não gerar estoque não gerar perda e aí tem o processo logístico reverso que mudou todo o mercado desde 2010 cresceu muito aqui principalmente no maior polo da América Latina que é Manaus cresceu muito por exemplo aquilo que vai para a empresa pode voltar para mim todo esse processo que nós falamos que uma empresa fez para a LG foi uma embalagem a LG descarregou tirou devolve a embalagem a gente vai aproveitar a mesma embalagem e colocar novos produtos para que? para diminuir os impactos com custos para diminuir os impactos com o meio ambiente as empresas estão fazendo o processo logístico reverso tá? por exemplo a Coca-Cola ela tem pressa em vender a Coca-Cola retornada porque ela sabe que o cara vai tomar Coca-Cola e vai voltar para comprar outra na hora que ele voltar para comprar outra ele já leva a embalagem vazia com isso a Coca-Cola diminui a quantidade de gasto com o material para fazer novas embalagens né o que ela vai fazer é uma lavagem na embalagem para reutilizar nesse ambiente de competitividade de logística reversa as instituições né as empresas as organizações estão buscando reforçar o seu potencial competitivo quem é que eu tenho do meu lado quem é que está comigo quem é que pode fazer mais pela minha empresa eu tenho que ter essas pessoas ao meu redor para me fortalecer devido a isso recentemente recentemente mesmo a logística reversa se destaca como uma das dessas atividades de 2010 para cá a logística reversa já tem 11 anos ela vem crescendo muito porque as empresas elas não querem elas não querem por exemplo perder não querem é tipo assim você quem tem aquele saco de coar café naquele coador vamos chamar assim quer usar várias vezes não é isso? a mesma coisa a empresa a empresa quer usar a embalagem várias vezes já pensou uma empresa todo dia faz a embalagem chega o produto na TV lá TV lá rasga a embalagem joga fora não é melhor dizer olha chegou aqui eu vou tirar vou devolver a caixa muito melhor a empresa economiza o ambiente melhora então devido a isso a explosão da logística reversa que acontece hoje por exemplo as empresas que trabalham com garrafa pet o que elas fazem? elas jogavam no meio ambiente agora alguém vai tira do meio ambiente as garrafas pet e faz vassouras e essas vassouras vão atender as necessidades dos clientes tem sempre alguém comprando uma vassoura de plástico feito de garrafa pet pra varrer o quintal pra varrer a rua uma época a prefeitura tava usando só material reciclado então olha quantas garrafas deixaram de ser jogadas quantas garrafas foram produzidas com material mais barato então a empresa ela quer ganhar as suas atividades elas precisam ser desenvolvidas da melhor forma possível mas que traga responsabilidade ao meio ambiente que seja sustentável que seja sustentável se a empresa não assumir compromisso com o governo federal de colocar em prática isso 14 mil isso significa normas 14 mil que cuidem do meio ambiente que fazem com que a empresa se comprometa a fazer o melhor a não agredir o meio ambiente ela vai embora ela vai embora dúvidas aí? esse é o objetivo da cadeia de suprimentos né na maioria das cadeias o valor estará ligado à lucratividade da cadeia de suprimentos que é diferenciado entre a receita gerada pelo cliente e o lucro total no decorrer da cadeia professor como é que é isso? né a empresa ela quer ter lucro durante toda a sua transição ninguém produz para perder as pessoas produzem para ganhar e a lucratividade tem que ser total em nenhum momento a empresa quer perder aí eu tenho que para que isso aconteça com sucesso tenho que transmitir as informações eu tenho que produzir armazenar transportar e transferir fundos da melhor forma possível eu tenho que fazer isso acontecer de maneira certa de maneira eficiente senão a coisa não funciona eu preciso mostrar para aquilo que eu vim eu preciso mostrar para onde eu vou com que intenção eu vou é o que todo mundo busca num ambiente de trabalho de acordo com Martins um grande escritor agora recente em 2006 ele disse assim que os grandes objetivos da visão do supply chain são reluzir os custos do fornecimento a gente já viu que o supply chain caminha junto com a logística mas ele atua mais no gerenciamento dos fornecedores a gente não pode confundir vamos lá tem a logística que vai cuidar do transporte da entrega do produto da armazenagem da alocação do endereçamento vai cuidar do empilhador que baixa e sobe vai cuidar da questão de conferir conferência qualitativa conferência quantitativa essa é a logística do chão de fábrica operacional aí eu tenho a gestão da cadeia de suplementos as pessoas que vão comprar da onde vem quanto vem quais são os impostos que vão pagar quem é o fornecedor que vai entregar melhor cadeia de suplementos e o supply chain vai buscar lá no fornecedor as informações o supply chain vai ter acesso ao fornecedor para trazer dele as informações mais ágeis mais precisas e coordenar assim todo o material para poder dar uma resposta de forma rápida e positiva tudo isso acontece através do sistema a intenção é aumentar a margem do lucro de cada empresa aumentar a produção melhorar o retorno e investimentos isso acontece quando eu tenho todo um esquema pronto preparado para atender vamos falar agora das fases da cadeia de suplementos qual o objetivo na cadeia de suplementos é interagir fornecedores logo qualquer ação de uma organização envolvida na cadeia afeta diretamente o desempenho das demais organizações é verdade quando a minha empresa enfraquece nas compras ela enfraquece também na produção isso vai gerar um enfraquecimento nas vendas se vai gerar problema nas vendas eu não vou comprar de novo do fornecedor então todo mundo perde a cadeia é toda envolvida e toda a cadeia sente essa quebra então para garantirmos um melhor desempenho e uma eficiência na cadeia de suplementos que é o que nós queremos a organização deve estar comprometida com algumas questões vamos ver quais são elas são três comportamento integrado a organização tem que se comprometer tem que conversar com seus parceiros tem que pedir ajuda tem que estar ligado a outros setores a cooperação é um momento que todo mundo tem que fazer acontecer é um momento que todo mundo tem que dar as mãos é um momento que todo mundo tem que fazer a sua parte integração dos processos os processos eles precisam passar por cada uma etapa e seria muito bom que cada setor agregasse valor na etapa eu estou produzindo mas quem está lá junto é a logística abastecendo material nos postos eu estou exportando vou fazer a distribuição mas quem está lá a empresa que é a transportadora dando apoio fazendo acontecer olha que maravilha todo mundo vai interagir todo mundo vai fazer acontecer da melhor maneira possível quem é que está presente na aula deixa eu ver todo mundo calado ninguém quer participar todo mundo cansado está levando falta só o Thiago está presente e o Luan estão presentes na aula comportamento integrado são as fases da cadeia de suplementos comportamento integrado compartilhamento de informações a gente já sabe já vimos que é primordial não pode faltar de maneira nenhuma pode faltar se a empresa não se comunica ela não vende para ela se comunica ela tem que compartilhar as informações tem que compartilhar os momentos sejam bons ou ruins as empresas precisam saber como é que está se mantendo no mercado outro cooperação igualdade de metas e foco no atendimento ao consumidor as empresas precisam saber como é o teu comportamento né diante do consumidor qual é a tua meta qual é o teu foco o que tu espera o que tu busca aonde o consumidor vai influenciar na tua vida e tem a integração dos processos né o processo ele não pode viver só por si ele tem que estar interagido com outros processos da instituição então entra aí o que a integração dos processos estabelecimento de parcerias para construção e desenvolvimento desculpa também errei aqui tá desenvolvimento em longo do prazo tá em longo do prazo esse prazo ele é primordial na logística né se eu não consigo entregar o prazo no tempo certo eu perco e aí que entra a minha estratégia o meu projeto de cadeia de suprimentos eu tenho que ter em mente eu tenho que ter a ação de fazer algo diferente tem que fazer algo que possa mexer e isso vai passar pelas minhas decisões né eu você Luan você Tiago que estão presentes na aula como gestores vão ter o poder da tomada de decisão né uma hora vai ter que dizer sim vamos fazer outra hora não uma hora vai dizer esse é o momento outra hora vai dizer não dá pra fazer tá tudo isso tem a ver com local vão ter que escolher local exato local ideal vai ter a ver com a capacidade dos produtos e das instalações para armazenagem vai ter a ver com os produtos a serem fabricados ou estocados em determinado local já pensou você chega e pega o seu produto que foi feito com qualidade com muito carinho pega ele estocado no chão em um local um pouco úmido em um local onde a chance de ter avaria é muito grande porque passa empilhador passa pessoas com paleteira manual o fluxo de pessoas é muito grande aí você tem que parar e dizer não tá errado eu vou ter que modificar as minhas ações eu vou ter que cobrar algo a mais dos meus operadores o comportamento dos meus operadores não condiz com aquilo que eu busco você vai ter esse momento de tomar essa decisão porque você vai estar vendo que a capacidade dos produtos das instalações elas vão influenciar né eu há um tempo atrás eu fui trabalhar em uma empresa que ela faz máquina de cartão de crédito alguém conhece essa empresa ela faz a máquina amarela de cartão de crédito e eu me assustei muito porque na hora que choveu tinha pra mais de 15 goteiras no material mais de 15 goteiras e aí o gerente falou bem assim vamos colocar isso firme cobrir pra que não mole aí eu olhei assim poxa mas é mais de 15 o material tá ficando danificado aí ele sempre falou assim não mas o nosso material é de plástico é uma caranagem da máquina de passar o cartão eu disse não até aí tudo bem mas como é que vai ficar lá fora esse material porque a máquina a capa igual a caranagem do celular ela vai pra uma empresa a empresa vai colocar dentro a placa pra poder funcionar e se tiver úmido e se tiver molhado não vai ter atrito não vai ter curto ele disse não depois que sair daqui não é culpa nossa então mostra né uma falta de atenção uma falta de carinho por aquilo que tu produz eu vou te explicar melhor vou te explicar melhor tu na tua casa produz um bolo tu vai querer deixar o bolo em cima da pia aonde alguém pode lavar a mão acabar molhando estragar o teu bolo tu não vai se tu fez um bolo tu vai querer guardar o teu bolo no lugar melhor possível tu vai querer guardar o teu bolo em um ambiente agradável porque tu sabe que ele vai te trazer um benefício que tu vai vender o bolo que tu vai ganhar em cima das vendas e aí tem também a questão dos meios de transporte né a gente tem que pensar bastante no transporte que escolhe pra que a gente o transporte que eu escolhi é o transporte que vai me dar uma posição correta o transporte que eu escolhi é o transporte que vai me dar digamos assim de passagem o sucesso né tem que vender tem que entregar o meu produto então o transporte é primordial ainda mais lá na expedição né tem uns modelos de transporte que são próprios para atuar na expedição porque são modelos que já vão levar o produto pronto produto acabado uma coisa é uma carreta trazer caixas de capacitor chegar tá trazendo pelo recebimento esses capacitor eles vão montar a TV agora pra levar a TV eu tenho que escolher a dele quem vai levar porque trouxe o capacitor uma peça pequena tá levando embora a TV grande TV montada o peso é maior o produto é mais valioso a entrega tem que ser mais rápida os cuidados tem que ser dobrados porque o produto tá pronto entendeu então isso influencia muito no acordo que eu vou fazer pra poder expedir meus materiais e o tipo de sistema de informação a ser dotado entre outros né o tipo de informação é primordial eu tô aqui numa sala tá ali a lousa tem cadeira aqui do outro lado eu vou ministrar o curso de sistema SAP alguém já ouviu falar eu consegui um material do sistema SAP e eu vou ministrar esse curso vamos falar de sistema né sistema que as empresas precisam que elas buscam pra agilizar as informações hoje ninguém mais fica no celular fazendo vendas hoje ninguém mais fica no fax fazendo vendas hoje as pessoas elas buscam e muito a questão do sistema que gera as informações te dá uma resposta fantástica tem uma pessoa pelo menos que eu conheço aqui no grupo na sala se eu não me engano é o Thiago já trabalha com o sistema já trabalha no abastecimento correto Thiago é isso mesmo? trabalha com logística já? sim eu trabalho com logística qual sistema lá? SAP SAP esse sistema é muito bom que deixa eu enxergar as atitudes e o comportamento do meu fornecedor de forma imediata a gente vai ministrar aqui esse curso vai ser barato 50 reais vai ser 2, 3 dias com certificado e tudo porque a gente quer dar essa resposta pra sociedade a gente quer dar essa informação pra sociedade e aí vai ser online é profundo? não, não tudo é presencial aqui aqui tudo é presencial e a sala fica lotada quem entrar em contato comigo pedir uma foto eu mando a foto inclusive tem até um engenheiro aqui de uma fábrica muito boa que se inscreveu sábado no curso que vai ter de conferência sempre foi esse preço 30, 40 reais 50 reais os cursos às vezes o curso é um dia às vezes é 3 dias a gente monta uma coisa rápida pra dar um certificado rápido pra quem já atua na área não é nossa intenção fazer o curso de 3, 4 meses sai caro pra pessoa sai caro pra gente a pessoa gasta mais por conta do transporte e tudo mais mas fora parte nós temos que ter a força nessa decisão dos nossos projetos né o que que tu o que que tu pensa hoje o Tiago não sei onde ele trabalha mas ele entrega por dia né pro mundo afora aí todo dia ele abastece ele trabalha na expedição por exemplo todo dia ele consegue encher 10, 15 contêiner esses contêiner vamos supor que são de ar-condicionado vão pro mundo afora abastecer aí as lojas vai pra São Paulo pro Rio de Janeiro pro Ceará mas ele tem uma meta a empresa tem uma meta porque que a meta dela zerar a armazenagem porque a armazenagem o produto tá pronto se tá pronto tem que ir embora tem que vender porque que eu vou querer um monte de ar-condicionado produzido dinheiro encalhado dinheiro encalhado então o Tiago ele tem uma meta que ao invés de 10 contêineres coloca 20 todo dia 20 contêineres vão embora até zerar o estoque de produto cabal e aí essa decisão do Tiago ela vai vir junto com a decisão de compras né de vendas olha vamos fechar acordo pra vender pra bemol 10 mil teve lá 15 mil 30 mil Ponto Frio Casas Bahia Havan Ricardo Eletro e aí a intenção é entregar é entregar pra poder esvaziar porque o PA pronto produto acabado pronto no armazém é prejuízo tá é prejuízo porque vai gerar avaria na embalagem a embalagem primeira coisa fica desbotada segunda coisa o produto se passar muito tempo parado sem funcionar ele acaba sendo danificado por conta dos componentes né então assim não é a intenção da logística armazenar o produto ela tem intenção de armazenar guardar o produto pronto por um curto prazo ela tem que vender né essas decisões esses projetos tem que ser estudado com longo prazo né em 2020 em 2000 desculpa em 2013 pra 2014 eu lembro eu lembro eu trabalhava na LG como operador de produção de ar-condicionado do Arcon isso foi em 2012 pra 2013 porque ia entrar copo em 2014 e era Dilma prestava no poder e aí começaram a tirar tudo que estava no galpão do lago e a gente perguntou mas por que estão limpando pintando fizeram um monte de gôndolas grandes aí falaram porque nós vamos produzir mais de 10 milhões de TV que vão ficar guardadas aqui por um curto prazo aí alguém perguntou mas por que isso vai ficar guardado por um curto prazo estão gastando dinheiro fazendo gôndolas tudo mais aí disseram porque o material pronto não pode ficar de qualquer jeito em qualquer lugar a intenção é esvaziar três gôndolas e encher quatro pra poder entregar mais então são coisas que são estudadas e isso era o planejamento da LG em 2012 pra 2014 quando teve a questão da copa ou foi copa ou foi olimpíada mas teve em 2014 alguma coisa e aí funcionou eles se planejaram dois anos e fizeram com muito muito assim planejamento a coisa deu certo aconteceu tanto que a Bemol começou a fazer ela comprou muito e começou a fazer muita promoção de TV eu esperto e no mesmo dia eu comprei duas TV Smart na Bemol duas da LG porque se eu tenho um produto eu vou ofertar eu sei que tem demanda demanda tem que ofertar então toda empresa tem esses planos aí toda empresa tem essas metas aí porque quer vender e a gente tem que caminhar junto o teu interesse não pode ser diferente do interesse da empresa não senão ela caminha para o lado tu caminha para o outro e tu vai embora com o resultado dessa frase aí dessa fase de planejamento as empresas definem um conjunto de políticas operacionais que envolverão as operações de curto prazo ou seja a fase da implantação de repente você está trabalhando e aí chega o teu gerente fala bem só olha a partir de do dia 15 você vai vir para o terceiro turno você vem coordenar o terceiro turno poxa mas eu não queria querer ficar no primeiro mas é porque a empresa se planejou ela tem planos para você ela tem planos para agilizar a produção e ela sabe que você vai ser algo que vai contribuir que vai facilitar nisso ela acredita em você então para essas decisões serem tomadas durante essa fase a configuração da cadeira de suplementos é determinada na fase estratégica e é fixa né quando uma empresa toma a decisão ela espera que seja fixa ela espera não voltar atrás ela espera acreditar que a decisão dela é a correta e que vai dar certo e você tem que estar lá junto acompanhando fazendo acontecer né enganjado nesse novo rumo eu entendo eu entendo quando um aluno fala assim professor aqui na fábrica eles estão com esse planejamento eu já não vou poder assistir a aula legal bacana eu entendo isso porque as empresas elas se planejam e que bom que você faz parte do planejamento delas né ontem um aluno me ligou professor eu fui promovido agora sou líder da logística operacional da expedição como é que faz eu tô perdido como é que eu vou mandar o produto embora primeira coisa que eu disse conversa com as pessoas alguém alguém vai te dar uma nota fiscal pra te guardar dentro do container da carreta de algum lugar alguém vai te dar uma nota fiscal dizendo coloca na carreta 30 paletes aí é contigo conversa com o operador conversa com o empilhador pra guardar o palete da melhor forma tu vai pegar e vai começar a fazer a movimentação o fluxo mas professor e se a TV cair eu disse não cai pega coloca no palete amarração de caixa ao contrário passa isso filme passa isso filme né no palete e coloca professor posso colocar três paletes não produto acabado é um palete às vezes e muito difícil um em cima do outro quando for em cima do outro tem que colocar uma tela e aí é nessa fase que a gente vai fazer a nossa estratégia a estratégia tem que ser fixa sempre assim deu certo uma vez continua não muda não para jamais essa implementação ou operação do processo tem que ser um sucesso tem que ser um sucesso nessa etapa a implementação ela vai falar com tempo para tomar as decisões que é semanal ou diário e durante essa fase da empresa as decisões elas precisam ser flexíveis nós já falamos disso hoje hoje eu preciso colocar um palete em cima do outro para poder entregar por quê? porque eu vou colocar um palete em cima do outro o cliente está esperando é urgente eu não tenho dois containers ou duas carregas então eu tenho que otimizar espaço ainda tem a questão da entrega um para um e um para todos se a Bemol me comprar muito eu tenho que ter um caminhão para destinar material somente para Bemol um para um ela compra de mim todo dia constante então todo dia constante eu tenho que ter um caminhão reservado só para Bemol agora se a TV lá compra um palete a Hanses compra meio eu pego um caminhão e coloco os dois juntos é um para todos então essa implementação ela passa por muita conversa e as tomadas de decisões elas não são diretas elas são flexíveis hoje eu vou colocar um palete em cima do outro no caminhão mas amanhã está mais folgado então amanhã é um do lado do outro não tem em cima essas coisas vão mudando no dia a dia essas coisas a gente vai melhorando para quê? para que a gente não entre em atrito para que a gente não se perca nas decisões as decisões elas são flexíveis então não adianta tu querer dirigir uma empresa com peito de aço vai ser assim porque eu quero assim e ponto final tu agora eu vou falar para você para você que está me ouvindo tu tem que saber o momento de ganhar e o momento de perder tu tem que saber o momento de avançar e o momento de recuar senão tu te quebra tá? essa é a verdade e tudo isso vai acontecer através de uma conversa de reuniões né tu tem que fazer a tua equipe ser uma equipe participativa tem muita gente que é operador de produção da logística que tem uma ideia fantástica então chama as pessoas conversa quando tu fores para uma reunião com a alta gerência ela vai perguntar e aí como é que tá? olha o meu colaborador deu uma ideia fantástica ele deu a ideia de a gente fazer um stand-by dentro do container não tem espaço para armazenar olha isso aconteceu na Elgin Elgin da Amazônia quem conhece vai entender a gente tava na Elgin a Elgin tava produzindo muito ar-condicionado muito, muito, muito muito ar-condicionado é pequena não tem estoque aí não tem armazenagem não tem espaço físico aí eles construíram eu acho que quem trabalha com logística já viu né um estoque temporário o que que é estoque temporário é um estoque feito de lona né aquelas casas de plástico assim como tem aqui na bola aqui do corpo de bombeiros na Constantino tem aquele lá aquela lona que tá os venezuelanos aquilo ali é um estoque temporário né os venezuelanos estão guardados ali por um tempo né e aí nós construímos lá na Elgin esse estoque temporário mas a produção foi tão grande que não tinha onde guardar e agora vai parar a produção eu disse não olha pro pátio que ele tem no pátio mais de 50 carreta vazia pega o produto coloca todo dentro da carreta e lacra e coloca a segurança armada ali pra fiscalizar na hora que precisar o produto já tá pronto porque o estoque era pequeno construímos um estoque temporário de lona né como aquele que tem ali na rodoviária dos venezuelanos mesmo assim não deu cria-se possibilidades e quem deu essa ideia foi um colaborador um colaborador na reunião então às vezes a gente tem do nosso lado pessoas fantásticas que podem opinar e a gente não escuta a gente não dá valor e acaba perdendo faltam 10 minutos não vai dar pra falar tudo e agora o que que a gente faz faça a chamada ou não eu tô cansado com sede vamos lá deixa eu falar isso aqui né a expedição de acordo com a configuração da operação a expedição ela tem que estar adequada pra aquilo que tu busca né se tu busca entregar muito é uma empresa que entrega muito que vende muito tu tem que ter uma expedição adequada própria pra isso eu lembro que quando eu era um pouquinho mais jovem né eu só tenho 22 anos mas quando eu tinha 18 anos eu trabalhava no DB e no DB rede de mercado na cidade nova e eu lembro que lá só existia uma doca o que que é a doca pessoal o que que é a doca só que né professor da transportadora lá a doca em uma empresa a doca como é que eu chamo doca de entrada como é que eu chamo a doca de entrada é um local que recebe a mercadoria isso muito bem Miriam então quando eu atuava no DB o DB só tinha uma doca que entrava e que saia material isso foi em 93 ficava lá fora uma fila de carreta querendo entregar os produtos ali na cidade nova tem uma população muito grande tanto que teve um governador que queria fazer dali um município por conta da quantidade de pessoas as prateleiras do supermercado ficavam vazias não era por falta de pessoas era porque só tinha uma doca só encostava agora o caminhão da Ambev descarrega todo o caminhão da Ambev o do arroz e do feijão o do açúcar tá lá fora na fila esperando então assim a minha expedição ela tem que ser mudada de acordo com a minha operação se o fluxo aumentou de distribuição de venda eu tenho que ampliar também a minha a minha expedição contratar gente nova verificar mais um ou então agilizar a questão do sistema tem por aí expedição que tem um computador tem expedição que tem dois conferentes que fica um monte de produto lá fora pegando chuva pegando sol porque não tem ninguém pra conferir e o conferente trabalha devagar porque ele quer ter uma confiabilidade no que ele faz ele tem medo de conferir errado pegar a conta então assim a expedição ela tem que mudar a cara a configuração se a empresa cresceu tem que crescer também a expedição contratar gente nova abrir mais uma doca colocar mais computador com sistema agilizar no fluxo da separação de material tem que ter uma balança pra fazer a pesagem de alguns materiais ao invés de ficar contando hoje em dia ninguém mais conta na mão hoje em dia tudo é balança que agiliza né então se a empresa cresceu a logística tem que crescer também a logística tem que caminhar junto não pode ficar para trás aí eu tenho aqui ó isso vai levar um tempo isso vai levar um gosto né a empresa vai decidir qual é a missão dela como a LG a LG decidiu a LG ela tem a LG ela tem uma missão de quebrar a Samsung eu não sei né se uma é Coreia do Sul se outra é Coreia do Norte que eles em guerra não sei mas a LG ela tem um plano de quebrar a Samsung tanto que se eu não me engano eu li eu li e vi uma reportagem que ela vai trazer aqui para Manaus o celular que hoje não faz aqui né faz fora de São Paulo parece vai trazer o celular a LG ela tem a fábrica se eu não me engano fábrica 6 ela tem um segundo piso que lá no segundo andar fazia somente micro-ondas todo o andar e embaixo no térreo ela fazia todo ar-condicionado então está investindo está injetando isso ela tem um prazo né esse prazo pode ser médio ou longo ela quer tomar um mercado tanto que a Samsung tomou a metade do mercado da Sony fazendo TV fazendo celular a LG tomou a outra metade o que aconteceu com a Sony quebrou é difícil é difícil você ver uma casa que tem uma TV Sony é 90% ou é Samsung ou é LG alguns porcentos é a TPV que a fabricante é a OAC né a marca então as empresas trabalham com prazos né eu tenho prazo ano que vem eu vou estar no Idaã eu acredito nisso mas é fazendo o meu mestrado tá e aí ano que vem você também tem meta constrói a tua meta como se fosse uma empresa tem que ter prazo não pode esperar pra depois tem que ganhar né eu tenho prazo pra fazer o mestrado porque eu tenho que arranjar uma posição melhor no mercado e quando a gente trabalha em prazo a gente trabalha indo pra cima a gente fica impulsionado a gente se torna um cara valente a gente quer buscar por isso e você não pode ficar fora disso tá coloca um prazo naquilo que tu queres o que você quer ser ano que vem quer ser um gerente em quanto tempo em um ano então busca conhecimento faz cada vez melhor dá ideia bota pra cima que tu consegue as empresas elas alavancam elas crescem quando elas botam pra cima quando elas investem tá eu vou parar aqui tem três ou quatro slides pra gente continuar mas tá no horário né uma hora e meia de aula não sei que vocês queiram ficar até as dez eu vou fazer aqui a chamada e eu quero dizer pra vocês que eu tava fazendo algumas atividades de outra instituição já terminou domingo vou tá corrigindo as atividades fazendo input das notas tá fiquem tranquilos né o sistema corrige automaticamente se não me engano a prova né não se preocupe que vai dar tudo certo tá até o final das aulas se não me engano semana que vem tem a prova e depois tem mais um dia de aula vocês vão estar com as notas até o momento não tem ninguém prejudicado a não ser aqueles que desistiram e tem parece que um aluno só um aluno é um pouco assim comprometido mas nada que a gente veja conversa ou faça um trabalho pra ver como é que aconteceu isso tá vou fazer agora a chamada tá presente fala em voz alta pra eu ouvir tá Ana Carolina é desistente né é a nossa Ana não deu pra continuar teve problema é Ana Nias tá aí Ana Nias cadê o Ana Nias tô aqui ah sim Ana Nias entrou bem depois né Ana Nias não te preocupa que a gente vai dar um jeito com essa nota tá Ariane 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 falta pra Ariane Ariane não quis estar hoje na aula é professor boa noite Ariane ela tá tentando entrar na aula só que a internet dela tá muito ruim tá bom vou tirar aqui a falta dela vou dar uma presença pra ela tá pra ela que ela tá estudando com o professor tá bom obrigado vou avisar ela e a Evelyn veio hoje vim presente Evelyn tu nunca mais apareceu na aula Evelyn só semana passada professor poxa mas é uma uma imensidão de dias a Glenda também tá com o Raila que não apareceu não liga a câmera cadê a Glenda Glenda Oi Glenda hoje não está presente tá de mal comigo a Glenda olha o Eric o Eric é desistente né Isaac também desistente Cadê Slime 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 Oi Slime eu vou corrigir as provas os trabalhos se você perceber que tem dois pontos a mais ou um pouco mais é a tua participação tá Itamira está aí Oi Itamires acorda mulher falta pra Itamires rapaz o pessoal tá com muita falta viu Jaciara tá por aí Jaciara falta pra Jaciara Jamison tá por aí Jamison é que esse povo não está me ouvindo Giovanna tô aqui presente graças a Deus uma pessoa Giovanna Luan presente professor Luan tá presente Marleudo Marleudo desistiu se não me engano é porque é muito aluno gente não dá pra gravar mas eu gravei o nome de algumas pessoas Giovanna foi uma Miguel também Micaele Micaele Alta Miguel Miriam professor Oi é Itamires é porque meu nome dá como se fosse Miriam mas é porque eu tô no celular da minha mãe mas meu nome é Itamires Então vocês duas estudam no Idaã é isso? Não é porque infelizmente eu fui assaltada e eu só tô com o celular dela e pra mim não perder a aula eu tive que entrar pelo Dan Tá bom eu coloquei a tua presença aqui Obrigada Ozilene presente Ozilene o que aconteceu? Tu me bloqueou mulher foi? Sim Não professor muito trabalho graças a Deus é avisando só que a Micaele ela tá presente ela escreveu aí no bate-papo Ela teve o que? Ela tá presente Sim mas tu falaste ela teve o que? Eu entendi parto No bate-papo aí no chat Ah Não eu entendi parto Pensei que ela tava muito parto Não 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 Sueli Sueli Coloquei presença pra ela tá? Pra Micaele Sueli é desistente né? O Thiago tá presente até participou da aula e a Vanessa 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 não está presente Pessoal Alguém quer fazer alguma pergunta tá com alguma dúvida nos trabalhos nas atividades nas provas Esse é o momento Pode perguntar Alguém me mandou mensagem querendo saber das notas né? Eu não corrijo uma nota assim toda vez que vocês fazem porque senão vou ter que toda vez estar corrigindo eu espero fazer tudo o pacote eu corrijo tá? Não se preocupe não que tá tudo guardado tudo legal Alguém tem alguma dúvida sobre isso sobre sua nota que já teve a AP1 Não né? Tudo ok então Eu tenho uma dúvida Fala É porque lá no portal consta como não aprovado O que que não está aprovado? Eu não sei se é nota final mas não tem não parece que tem uma nota lá Só que toda vez que eu entro não parece que é não aprovada Qual é o portal que tu tá entrando? É no E-Adebox ou é no portal de Genera mesmo? É no E-Adebox É no E-Adebox ele não tem nota não é lançado porque o E-Adebox é só pra fins acadêmicos No caso só é conteúdo acadêmico Já as notas que é a parte da secretaria é pedagogia é tudo no Genera No Genera E no Genera eu não coloquei ainda Eu acho que tá do lado Frequência também nota também só tudo por lá É um outro portal E o André Eu me assistei né porque eu entrei hoje eu vi lá não aprovado e falei meu Deus tô de recoração Não, não, não porque esse aí os professores não alimentam essa plataforma Alimento no Genera pra nós entendeu? Aí eu vou botar o link pra vocês no grupo Quem é que tá falando? É a Zilene Ah, tá vendo? Ela quando apareceu ela chegou com tudo É isso aí E aí ela vai subir de novo quando ela fala assim ela vai subir Que isso E aí eu vou tá depois das férias Eu vou tá assim domingo segunda-feira ou terça já começando a fazer os input devagar Não se preocupem que vai dar tudo certo tá? Sucesso pra todo mundo Boa noite Bom decorrer da semana tá? Sucesso Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.